5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, e eles veem 14 sementes, esse aqui o pessoal não foi igual os outros lá não, que você tá doido, que os outros lá não deixou, deixou o saque praticamente vazio, não posso colocar nada, e tem umas formigonas aí ó, formiga pra você vai comer a semente, aí tem vezes que você vê lá que tem resposta automática né, aí você vê lá as respostas tá bacaninha, se você não tomar cuidado, às vezes não tomar cuidado, às vezes pode ir lá e te dar uma resposta pro seguidor, coisa que você não ia responder, entendeu, e eu vi um outro canal ir falando em relação a isso, e nas as respostas até colocou, de forma bem bizarra, sabe, pra poder responder os seguidores, mas não é daquela forma que realmente responder, entendeu, então é, tem que tomar cuidado desse negócio aí, a inteligência artificial é bacana, é bacana, mas tem que tomar cuidado com ela também, entendeu, eu mesmo fiz um videozinho aí, conversando até com inteligência artificial e tal, né, então, opa, quebrar aqui, o que nós colocar aqui pra saber que nós plantamos foi estranho aqui, então tem que tomar um pouco de cuidado, em relação a isso, porque às vezes você vê a resposta é bacana, depois você vai aceitando as respostas tudo sem ver as respostas, e depois, pra estar respondendo é outras coisas pras pessoas, entendeu, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, muito cuidado mesmo, e eu achei que era só o canal, às vezes passava por esses trem doido, mas na realidade não tem outros aí também, né, tem algumas pessoas que estão reclamando sobre o alcance, né, infelizmente, é, as pessoas que são inscritas no canal, às vezes também tá tendo um problema, e quando volta no canal, tá lá pedindo pra inscrever, né, se inscrever, só que a pessoa já era inscrita no canal, ou seja, tá acontecendo aí também esse negócio, eu tô falando estranho aqui, mas, o nome do mamão mesmo, ficou em outro lugar, olha aí, porque só pra saber que eu plantei, poxa, tem até carro, deixa ver esse aqui, vai, aqui foi, agora eu vou molhar, né, então tem que tomar cuidado, às vezes vai responder alguma coisa, ali pela inteligência artificial, e vi lá que a resposta foi até grosseira, né, e a pessoa mesmo não ia responder de forma grosseira, mas a resposta que tava lá pra poder ser dita, era respostas grosseiras, então totalmente fora do que realmente a pessoa ia responder, então isso tá acontecendo muito, e essa questão mesmo também, igual eu falei, acabei de falar em relação a isso, a gente confia na internet, confia, quer dizer, confia na internet, quer dizer, confia na internet, não confia na inteligência artificial, mas tem que confiar desconfiando, entendeu, porque na realidade, a inteligência artificial tá aprendendo com a gente, né, então quando a gente para pra analisar, às vezes essas respostas que dá, que não é realmente o que a gente ia responder, talvez foi alguém que conversou em algum outro lugar, né, e ela acabou aprendendo dessa forma, hoje em dia as pessoas, tem algumas pessoas que são muito mal educadas mesmo, né, não sabe realmente conversar com alguém com educação, então como a inteligência artificial, ela aprende com o ser humano, ela pode aprender do mesmo jeito, né, então ela vai aprendendo aos poucos, né, e isso aí pode ser uma complicação muito grande no futuro, e outra coisa, é igual eu tava falando, teve um outro canal ali dentro, que falou sobre essas coisas, né, e as respostas que apareceu lá, o barão olhando o buraco do muro, o que que você tá admirando, hein, barão, o que que você tá admirando, hein, o que que você tá admirando, hein, ah, fica aí olhando, buraco dos cachorros, dos cachorros, os cachorros, então a gente tem que, o que que é isso, solta, langartixa, ô meu Deus, solta a moça, pegou a lagartixa, ô Larica, ô meu Deus do céu, solta a larica, solta, vem cá, vem cá larica, daqui, vem cá salta, Solta um, lá, Kombi! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, lá, vem cá, Soltem, trem, você... Eu, já matou. Já, já... Eu, já... Soltem, tunga, vem cá. Soltem, eu. S aí, eu tenho... solta solta, solta solta o lagartixa teve jeito, não matou a lagartixa a lariquinha saiu correndo não deu para tirar a lagartixa da boca dela ela é ligeira Ô Andy, eu vou limpar aí já já, viu O Andy foi lá e detonou a caminha Aí, é como eu disse Tem que ficar ligado em relação à questão da inteligência artificial Ela ajuda muito a se depender da situação Dá um BO grave, né Como é que você responde uma coisa Que realmente não era aqui que você ia responder Né Aí, é Problema na certa Problema na certa Outra coisa Outra coisa também É o seguinte Opa O nome do canal mesmo, que eu teve o vídeo Vou pegar aqui o nome do canal Que eu vi também falando algumas coisas É esse canal aqui, gente Olhar Internacional Olha quem tá dentro d'água Olhar Internacional Tá vendo aqui? Eu vou deixar aí na descrição O link desse canal, desse vídeo aqui Aí você vai lá, assista o vídeo Lá do canal Olhar Internacional Que vocês vão ver em relação a esse assunto Que eu tô falando com vocês E talvez E talvez foi esse problema que teve no nosso canal Quando cismaram que eu tinha que aparecer no vídeo Que eu tinha que usar a minha voz Né Infelizmente Usou um argumento que na verdade Não tinha nada a ver Não tinha nada a ver Então dá uma olhada lá no vídeo Assista Vocês vão entender Muita coisa que eu já comentei aqui no canal Né Muita coisa E Não é resolvido, né Infelizmente Não é resolvido Infelizmente Né E isso aí é muito ruim aqui pra gente Do canal Que a gente posta os vídeos E O pessoal não recebe, né Aí é É muito chato Tá bom? Então dá uma olhadinha lá Comenta lá Vim pelo Cães Brasil Tá certo? Que é bom Comenta lá dessa forma Vai lá no comentário e coloca lá Vim pelo Cães Brasil Que aí é bacana Que o pessoal Vê que a gente também já teve problema parecido Entendeu? Já teve problema E pode automaticamente o pessoal Quando começa a falar em relação a esses Problemas Que no meu caso também com certeza foi um bug Né Que não foi resolvido fácil Não foi Né Porque aí muito tempo com problema A gente até começou a postar vídeo no outro canal Porque Nosso canal principal deu problema Ai Toda hora Tão tocando Ai Dá um toque E desliga Dá um toque E desliga E às vezes deixa tocando um pouco Aí é doido Aí a gente teve Problemas, né E outros canais também tiveram problema Entendeu? Então como Isso às vezes acontece dessa forma Então o bacana é o que? O pessoal comentar em relação a esses assuntos Que aí O YouTube procura resolver O YouTube é uma plataforma muito boa Gente Como todo mundo sabe Mas ultimamente De um tempo pra cá Tá sendo favorável Mas é outras coisas Sabe? Outras coisas Então o negócio tá De uma forma que tá meio que virando bagunça E é ruim Então Hoje em dia os valores estão trocados Inclusive músicas Tem muitas músicas aí Que tem Incentivando tanta coisa Do início ao fim Né? Então se a gente falar Aqui dá problema pra gente Mas pra quem Por exemplo Canta Tchau Tchau